Música Meu nome é Catarina, professora do departamento de microbiologia do Instituto de Biotecnologia Aplicada à Agropecuária da Universidade Federal de Fissócio. Nos supermercados é comum utilizar sacolas plásticas para embalar as pontas. As sacolas plásticas convencionais precisam de pelo menos 100 anos para sua decomposição. Novas tecnologias vêm sendo desenvolvidas e uma delas é a utilização de novos materiais como as sacolas plásticas oxibiodegradáveis, que segundo os fabricantes, pode ser degradável em até 18 meses. Em testes preliminares, observamos que a exposição a luz solar por até 120 dias não foi suficiente para ocorrer a degradação física dos sacolas. Assim, desenvolvemos uma tecnologia de biodegradação de sacolas plásticas oxibiodegradáveis, onde verificamos o potencial de utilização de fúrgios de podridão branca na aceleração da degradação dessas. Sou José Maria Rodrigo da Luz, bolsito de pós-doutorado PNPD Caros UFV. Inicialmente, as sacolas plásticas foram expostas à luz solar por até 120 dias. Após esse período, nós verificamos que a simples posição das sacolas na luz solar não foi suficiente para ocorrer a degradação das mesmas. Para verificar a biodegradação, as sacolas plásticas oxibiodegradáveis foram cortadas em pequenos fragmentos e colocadas no vasco de vidro contendo papel, toalha e água. Em seguida, foi adicionado o fúrgios da corpidão branca e incubado por até 90 dias. Este fúrgios é normalmente encontrado na natureza, degradando resíduos vegetais e tem o potencial de produzir cogumelo comestíveis. Após esse período de crescimento do fungo, nós verificamos a degradação das sacolas plásticas, oxibiodegradáveis, e a produção de cogumelo comestível a partir do crescimento do fungo nessas sacolas plásticas. Esta é uma tecnologia limpa e tem grande potencial para ser utilizada no tratamento de resíduos plásticos em lixões e aterros sanitários, é um processo biológico e não requer adição de nenhum solvete químico, além de produzir enzimas de interesse econômico e cogumelo comestível utilizando essas sacolas plásticas. Este projeto teve financiamento da Papermic, da Capes, do CMPT, da PINEP com apoio da FUNAP.